Olá, estamos começando mais um programa Café com o Vereador, toda semana um bate-papo com um parlamentar diferente. Você já sabe, nosso programa vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas, às 8 da manhã, também às 6 da tarde, pela TV Câmara, canal 5.3 e também pelo nosso canal da TV Câmara no YouTube. Você também pode conferir este programa nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nosso convidado dessa semana é o Vereador Edmilson Bispo. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Café. Obrigado a você, estamos sempre à disposição. Muito bem, vamos falar de muitos temas importantes e a gente gostaria de começar, Vereador, falando sobre um dos seus requerimentos, uma das suas solicitações, a criação de um centro psiquiátrico na nossa região. Entramos com esse anteprojeto de lei, essa semana, aqui na última reunião ordinária, antes do recesso parlamentar, que é uma demanda, vamos dizer que é um clamor da sociedade de Montes Claros, que é um caso de famílias que estão sofrendo com pessoas que têm problemas psiquiátricos, nos levou então a apresentar-se anteprojeto aqui na Câmara, que foi aprovado por unanimidade, que é a criação do centro de repouso, internação e tratamento de problemas psiquiátricos no município de Montes Claros. Bom, até conversando sobre isso, a gente fez uma breve pesquisa e a gente percebeu que Montes Claros e região é carente de um centro assim, de uma unidade de referência. Montes Claros, por ser uma cidade pólo, então precisa mais ainda, né, Vereador? Com certeza. Nós estamos hoje em uma cidade que era considerada a quinta maior cidade e que, de acordo com o novo censo, foi para 4.414.240 habitantes em Montes Claros. E esse déficit aí na área da psiquiatria, do tratamento psiquiátrico em Montes Claros, a falta de um centro de internamento, de tratamento psiquiátrico em Montes Claros é muito grande. Então há famílias que recorrem à capital, Belo Horizonte, por não ter esse recurso em Montes Claros. Então há famílias aí que não estão conseguindo dominar pessoa da família que tem um problema psiquiátrico, que nós sabemos que é muito complexo, e elas ficam, muitas delas, perambulando pelas ruas de Montes Claros, correndo o risco, né, de suas próprias vidas, de serem atropeladas, ou até mesmo serem agredidas. Se andarem pelas ruas de Montes Claros, pelas praças de Montes Claros, por vários lugares, nós vamos encontrar pessoas que têm problema psiquiátrico e a família não está suportando, não está tendo condição, né, de cuidar dessas pessoas em suas residências e acabam liberando elas para que elas vá onde que elas queiram. Então eu acho que a criação desse centro de repouso, de internação e tratamento psiquiátrico para a cidade de Montes Claros, ela será de suma importância e podemos dizer assim, é um caso de emergência. É um caso de emergência. Há muitos que relutam contra a criação desse centro de atendimento, de internação, de tratamento psiquiátrico, por pensarem de outra forma. Nós estamos criando um manicônio. Não é isso. Não é a criação de um manicônio onde a pessoa que tem o problema psiquiátrico, ela vai ser lançada dentro de uma jaula, tratada como um animal. Não é isso. É a atenção voltada realmente para o tratamento que a pessoa necessita e merece ser tratada como ser humano. Porque quando nós enxergamos uma mãe desesperada, um pai desesperado em sua casa, com uma pessoa da família que tem um problema psiquiátrico e ele não tem onde recorrer, vamos dizer assim, a pessoa fica dopada de medicamento dia e noite para não sair para a rua porque a família não consegue, não tem condição de dominar, de cuidar dessa pessoa, é muito triste. Quando nós enxergamos uma pessoa pela rua, perambulando, com problema psiquiátrico, é muito triste. Nós estamos tratando de ser humano, ser humano que precisa ser cuidado com carinho, com amor. E é um direito, né? E é um direito do cidadão, é um direito da família, que o poder público, ele venha cuidar dessa causa. Então, eis aí o porquê que esse parlamentar entrou com esse anteprojeto aqui na Câmara Municipal de Montes Claros. Só acredito que o prefeito, Humberto Souto, sensível a todas as causas importantíssimas do município, analisará este anteprojeto, a procuradoria do município vai analisar com cuidado este anteprojeto. É lógico, não queremos fazer nada fora da lei, tudo dentro da legalidade. Então, eu acredito que haverá uma sensibilidade do prefeito de Montes Claros. Muito importante dizer isso, né? E dizer também da evolução do tratamento das pessoas que tenham doenças mentais, para que elas possam ser tratadas da forma mais humana possível. Certamente, essa é a sua proposta na criação do centro, né? Exatamente. É uma preocupação com o ser humano, preocupação com a família. É uma preocupação com o direito da família, principalmente. Existem dados que demonstram, principalmente depois da pandemia, que nós tivemos um aumento muito grande dos casos de doenças mentais, desde as mais simples até as mais complexas. Então, é importante, é uma questão de saúde pública, e é importante que o município dê atenção a esses casos, não é isso, vereador? Você falou algo importante. Depois da pandemia, que é uma doença, que até hoje, né? Até hoje, os estudiosos não conseguem explicar de onde que ela veio. De onde que ela veio. Então, há pessoas que têm sequelas da doença, da Covid, que muitas delas estão afetadas. Afetou os seus neurônios, né? Tem pessoas que têm problemas de esquecimento, que eu não quero colocar aqui como um problema psiquiátrico, esquecimento. Não é isso. Mas tem pessoas que estão sofrendo. Afetou o seu psicológico, afetou até os neurônios. Verdade. Que necessitam, que estão fazendo o tratamento, né? Passando por psicólogos, por psiquiatras. E nós não podemos explicar essa doença, mas se precaver que a sequela dessa doença da Covid, nós podemos dizer que ela pode se avançar até onde nós não temos explicação, né? Então, tem que se precaver. Muito bem. É isso aí, né? Bom, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar também de uma outra preocupação do senhor. transformado em requerimento, que é o cuidado com os casarões abandonados, não é isso, vereador? Exatamente. Diante de reclamações de moradores daquela região, do bairro Santo Antônio especificamente, Então, nós entramos com um requerimento na Câmara, solicitando ao prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, a administração pública, para que tomem providências com respeito aos casarões que estão abandonados em muitos locais na cidade de Montes Claros, e dei como exemplo o antigo motel Sonotur, as margens da BR-135, do bairro Santo Antônio 1, que todos sabem, aqueles que passam por aquela região, do problema que se instalou ali, naquele antigo motel. ali, há pessoas ali, fazendo uso de entorpecentes, pessoas de toda a natureza ali, naquele semáforo próximo àquele antigo motel, se tornou um local que, dependendo da hora que você passar a noite ali, você está correndo risco de ser assaltado, de ser agredido, como já aconteceu, como já aconteceu, de pessoas serem assaltadas e agredidas, frente àquele motel abandonado lá. E isso tem acontecido não só lá, em vários locais, em Montes Claros, de casarões, proprietários que abandonam, não sei o porquê, esses imóveis, esses imóveis se tornam esconderijo de criminosos, para praticarem seus delitos ali. Então, eis a importância desse requerimento, que foi aprovado também, por unanimidade, aqui na Câmara Municipal de Montes Claros, e enviado ao prefeito de Montes Claros, para sua análise, para aprovação, ou vetar, da forma que a ele, lhe aprove. Qual a solução que o senhor entende, que tem que ser adotada, para com esses locais, esses casarinhos abandonados? Eu acredito que, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, de Montes Claros, possa-se notificar os proprietários, dessas propriedades abandonadas, para que eles tomem providências em fechar esses locais, ou, se esses proprietários não tomarem providências junto às suas propriedades, que o próprio município venha buscar mecanismos, para que possa agir, porque deixar esses locais servindo de esconderijo para criminosos, para atingir a população de Montes Claros, também não pode acontecer. E eu acredito que o poder público tem, sim, ferramentas necessárias para que possa intervir e nós buscar uma solução para esse problema. O senhor entende que é uma questão de segurança pública? Eu entendo, sim, que é uma questão de segurança pública e uma preocupação com a população. Que é importante. Que é importante. A população não pode sofrer, né? É. Eu quero lembrar, sem nenhuma demagogia, que cheguei à Câmara Municipal para ser um representante do povo. E talvez muitos possam não entender a minha fala, a minha expressão, quando eu falo na tribuna da Câmara, ou quando eu venho aqui para esse café com o vereador, a minha expressão, porque eu sinto na pele o que o morador lá, ele está sentindo. Então, quando a gente senta na pele, a gente sente o desejo de contribuir e ajudar a população de Montes Claros. Muito bem. Nós vamos ter um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco aí, ainda sobre o trabalho do vereador Edmilson, algumas realizações importantes, algumas solicitações também importantes que ocorreram aqui no plenário. Já, já a gente volta. Você está conferindo o Café com o Vereador aqui pela TV Câmara de Montes Claros. Pastor Edmilson Bispo é natural de Urandi, na Bahia, mas mora em Montes Claros desde 1985. Líder evangélico, atua na área de ação social há 16 anos. foi coordenador de transporte e logística na Secretaria de Desenvolvimento Social, coordenador da administração regional e presidente da Associação do Bairro Novo Delfino. O vereador Edmilson Bispo é filiado ao PSD. Estamos de volta no nosso programa Café com o Vereador. Estamos conversando hoje com o vereador Edmilson Bispo. Primeiro bloco, falamos aí sobre a implantação do centro psiquiátrico, sobre também a análise que o município tem que fazer dos casarões abandonados, motéis, locais que estão abandonados e que estão apresentando perigo para a população. Agora, no segundo bloco, nós vamos falar um pouco sobre as conquistas do vereador e a gente começa falando aí sobre um benefício para a comunidade de Espigão. A gente queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, vereador. Sobre a comunidade de Espigão, recebemos uma demanda dessa comunidade rural que era um transporte rural que era feito naquela região e que demandava a respeito da necessidade dos moradores daquela região de Espigão, Lagoinha, Barrocão, São João II e Varginha da Onça. Recebemos a demanda especificamente do Espigão do Meio. Porém, a solução deste problema está resolvendo o problema também de outras regiões. Certo. Resolvemos o problema de uma região que veio resolver o problema de demais regiões adjacentes, que é o transporte rural desse local, que levou algum tempo nessa corrida para a solução desse problema porque a demanda chega e a vontade do parlamentar, do vereador, é que recebeu a demanda e ela seja resolvida rapidamente. porém, não depende só do poder legislativo. Tem o poder executivo, que é quem executa, que, com muita maestria, foi realmente resolvido através do executivo do município de Montes Claros, que esse transporte rural voltou a circular agora, dia 4, atendendo não somente essa comunidade do Espigão do Meio, que me fizeram a solicitação, como também outras regiões, como Lagoinha, Pentáurea, Barrocão, a comunidade de Varginha da Onça, São João, que eu quero deixar explicitamente aqui, que algumas dessas regiões têm trabalhos de outros vereadores, aqui da Câmara de Montes Claros. Todavia, eu quero lembrar que recebi essa demanda e, com muito afinco, com muita presteza e responsabilidade, corremos atrás e conseguimos, através da sensibilidade do prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, autorizar a licitação para que empresas participassem dessa concorrência para atender a necessidade dessas regiões rurais. foi analisado pela Procuradoria de Montes Claros e, dentro da legalidade, então, houve a licitação e a empresa Alprim, ela foi a vencedora, que agora está realizando, lá desde o dia 4 agora, do mês de julho, 4 de julho, iniciou o atendimento a essas comunidades rurais. Muito bem, né? É importante que seja atendido, ainda mais, que é uma localidade que a gente sabe que há necessidade e a demanda do transporte, né? Porque se as pessoas pedirem é porque tem a demanda. Tem a demanda. Falando agora sobre uma outra solicitação do senhor, acerca do botão de pânico nas escolas, recentemente nós tivemos a questão do atentado em São Paulo e isso refletiu, é claro, na preocupação com a segurança nos educandários da nossa cidade, não é isso, vereador? Lembrando, sim, que é um fato importante citado por você, lembramos da recente afronta, digamos assim, de criminosos contra os educandários, não somente em Montes Claros, mas em todo o Brasil, onde podemos ver e assistir através dos telejornais, coisas horrendas, até assassinatos de professores dentro da sala de aula e algo que trouxe uma inquietação muito grande aos pais de alunos, professores, diretores, a sociedade de uma forma em geral e trouxe também a esse parlamento uma grande preocupação enquanto representantes do município de Montes Claros e como parlamentar entrei com um requerimento aqui na Câmara Municipal solicitando ao prefeito de Montes Claros que através da administração instalasse botões de pânico em escolas do município que ainda não tinham sido contempladas, lembrando que havia escolas que já tinham botão de pânico, então solicitamos que estendesse essa instalação dos botões de pânico para escolas do município que ainda não tinham botão de pânico, como uma medida de prevenção, como uma medida de segurança diante desses fatos que estavam corriqueiros acontecendo em todo o Brasil em toda a cidade de Montes Claros bem como também solicitamos que o prefeito de Montes Claros através da administração ele equipasse a guarda municipal por que a guarda municipal porque a guarda municipal ela está ela não estava ela está diante muitas vezes de grandes conflitos aí você imagina um guarda um agente municipal ele ir diante de um conflito e ele estar frente a frente com uma pessoa armada como que esse guarda municipal esse agente de segurança ele vai agir desarmado diante de uma pessoa armada então nós solicitamos simples que a administração municipal ela fornecesse para a guarda municipal o spray de pimenta né e equipamento armas de efeitos letais mais simples para a guarda municipal para que esses então possam agir diante de conflitos perigosos que muitas vezes são eles os primeiros a chegar verdade né os primeiros a chegar diante dessas situações depois vem a intervenção da polícia militar que tem sido muito importante também mas muitas vezes os primeiros a chegar são os guardas municipais então é preciso equipá-los né é preciso equipá-los tá certo então bom é também nessa questão o senhor está falando aí do equipamento é essa questão do armamento ela vai gerar mais segurança para quem frequenta a escola a questão dos equipamentos para os guardas municipais ela vai trazer não somente uma segurança para as escolas ou para os logradores públicos onde atuam né a guarda municipal como para o próprio agente o próprio agente de segurança que está trabalhando na linha de frente uma segurança para eles se tornar uma segurança para a população e isso é muito importante importante também agora mudando de assunto vereador é a questão da sua participação nas comissões em diversas comissões da casa né e gostaríamos que o senhor externasse um pouco acerca da sua participação na comissão da mulher como é que tem sido esse trabalho a minha chegada a comissão de saúde da mulher quer dizer que para mim é uma honra participar dessa comissão é porque estamos diante de uma causa importante que é a mulher como assim quero lembrar aqui que nós enquanto parlamentar trouxemos a essa casa legislativa há uma audiência pública muito importante bem houve grande participação da sociedade da imprensa de um assunto que é a nível nacional que é o feminicídio que nós não podemos esquecer para mim foi uma grande conquista promover essa audiência pública aqui que é o combate ao feminicídio eu volto a repetir que é um fenômeno feminicídio é um fenômeno maligno que destrói muitas famílias que matam a mulher e a mulher necessita ser defendida a mulher necessita ser valorizada então essa audiência pública tiramos como resultado dessa audiência a lei de nossa autoria que é a lei do dia municipal de combate ao feminicídio que será celebrada todo dia 2 de dezembro de cada ano qual intitulamos a lei como Thais vive quem é Thais Thais foi vítima de feminicídio morta assassinada diante seus próprios filhos então essa lei ela será celebrada todo dia 2 de dezembro de cada ano onde o município de Montes Claros estará com a atenção voltada para o combate a esse fenômeno maligno não somente em Montes Claros mas em todo o Brasil discutido pelos canais de televisão pelos telejornais e para mim aí lá como parlamentar nessa casa resumindo foi uma conquista muito importante ter sido o proponente dessa audiência pública enquanto membro suplente da comissão da mulher aqui na Câmara Municipal muito bem importante mesmo visto que é um assunto que tem sido tratado exaustivamente pela sociedade é um momento no qual de muita mudança e onde a mulher ela certamente será muito beneficiada com essas ações vereador o senhor relatou da comissão de meio ambiente sim e nós gostaríamos de saber também como é que o senhor analisa que essa comissão tem trabalhado em prol do meio ambiente da nossa cidade chegando a Câmara Municipal aqui em Montes Claros fui presidente dessa importante comissão de meio ambiente e agora eu sou relator dessa comissão de meio ambiente muito importante e que recentemente relembrando aqui né nós tivemos aí uma audiência pública aqui em Montes Claros para tratar do assunto especificamente de uma demanda uma denúncia de uma instalação de uma antena no bairro Santa Rita 2 moradores vieram a essa Câmara e nós promovemos essa audiência pública também de muita participação da sociedade participou várias autoridades participou a comissão de uso e ocupação do solo do município qual o foco seria não permitir a instalação dessa torre de telefonia próximo a residências a lei permite a instalação dessas antenas porém na lei na lei é a regras a serem obedecidas então essa empresa que queria instalar essa antena de telefonia estava desobedecendo essa regra que é a antena ela só pode ser instalada a 50 metros de uma residência e lá onde eles queriam instalar essa antena estava lado a lado de uma residência ou seja de vários moradores ali de várias residências ali próximo então para nós enquanto parlamentar aqui da câmara para mim como parlamentar e relator da comissão de meio ambiente eu acho que foi uma audiência importantíssima participativa e que trouxe grandes resultados muito bem e com certeza o benefício é a população o maior beneficiado a maior beneficiada o maior beneficiado é a população também relembrando que aqui ainda nessa câmara como ainda era presidente da comissão de meio ambiente nós trouxemos também uma audiência pública aqui importantíssima que foi a escassez a escassez dos recursos hídricos do nosso município foi uma audiência pública talvez a primeira como eu proponente aqui na câmara muito bem participativa aqui a escassez dos recursos hídricos várias autoridades participaram e eu gosto sempre de frisar e lembrar que após essa audiência pública que promovemos aqui na câmara em Montes Claros autoridades trouxeram resultados depois dessa audiência pública que nós podemos falar que é a transposição da água do rio São Francisco para Montes Claros muitos podem até relembrar que estava tendo racionamento de água em Montes Claros principalmente nesse período de seca principalmente no período de seca e foi após após essa audiência pública que se concretizou a transposição daquela água do rio São Francisco para Montes Claros muito bem é importante que se fale sobre isso para que a população também saiba e se informe das ações que foram tomadas para solucionar o problema esse problema hídrico verdade que é a nossa região é uma região muito afetada por ele e Montes Claros nós temos quase meio milhão de habitantes não podemos deixar de falar da participação efetiva do prefeito de Montes Claros Humberto Souto do vice-prefeito Guilherme e várias autoridades que fizeram com que isso acontecesse a transposição do rio São Francisco da água do São Francisco para Montes Claros pós esta importante audiência pública que foi aqui promovida muito bem nós estamos chegando ao final do nosso programa foi um prazer receber o senhor aqui vereador para tratar desses assuntos e trazer essas informações para a gente volte sempre eu que agradeço a Irlanda Deus te abençoe Deus abençoe o nosso cinegrafista fique todos na paz muito bem tá certo muito obrigado amém nós estamos chegando ao final do nosso programa a gente se encontra agora na próxima semana muito obrigado pela sua audiência pelo seu carinho e até lá tchau